Eu acredito que muita gente que quer trabalhar com vocês está lá porque gosta de vocês, gosta do CPF. Chega lá e fala, eu quero trabalhar com esses caras porque eu gosto desses caras. Muitas vezes o dono de imobiliária não consegue trabalhar essa imagem, esse trabalho de relações institucionais ou relações públicas, como você preferir, fica faltando isso e isso é algo muito importante, você precisa ser admirado pelo seu time. Cara, eu vi esses dias e eu realmente fiquei pensando, na verdade as pessoas no mercado imobiliário, elas entram pelo CPF, o CPF conquista mais muitas vezes do que o CNPJ. E cara, Rodrigo, eu tenho muitas amizades no mercado, eu gosto muito de contribuir, gosto muito de aprender e entendi que o meu sorriso é uma porta de entrada. Uma vantagem competitiva. Mas uma coisa que eu confesso, talvez a primeira vez que eu vou falar sobre isso, é que eu sou um cara dentro do trabalho muito com pegada para resultado. Às vezes eu até falo para o time, estou sendo chato, mas é porque eu penso no resultado para todos. Eu sou muito exigente. Então, para quem trabalha comigo, sabe que vai ouvir isso daqui, sabe que eu sou lá dentro da DF, eu sou o Felipe Adalto um pouco mais exigente. Mas porque eu brigo com o time para que todos possam ter resultado. Então, eu tenho essa porta de entrada, mas quem trabalha comigo sabe que eu sou o cara que eu também estou ali. É o chamado ali no pé da galera, mas com a busca de resultado, com a busca para que todos possam ter os seus resultados.